Fala aí pessoal, beleza? Secanara trazendo mais um vídeo pra vocês e galera já tô pronto aqui pra fazer uma mini pipa Eu quero dessa vez fazer uma mini pipa pião de plástico pra ver como é que fica galera, nunca fiz E eu não sei se vai prestar, mas eu vou tentar fazer galera E aí você já me ajuda aí deixando o like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo e comentando aqui embaixo Galera, vamos lá, eu escolhi esse plástico azul galera, porque ele já tava cortadinho Eu fiz no vídeo passado, eu fiz uma mini pipa com ele e ela ficou muito boa, então eu resolvi usar por conta disso E também pra aproveitar o plástico azul né No mais é isso galera, vamos lá, vamos fazer essa mini pipa aqui e vamos testar ela, beleza? No mais é isso, bora pro vídeo Galera, eu tirei aqui as rebabas igual eu falei, ficou melhorzinho um pouco E agora é só testar ela galera, vamos lá hein Bom galera, tá pronto aí nosso freixão, nosso pião de sacola galera E vamos testar aqui, eu coloquei um rabiolão galera, porque parecia que ele tava rodando Mas acho que é porque o cabreiro tá um pouco na frente Mas mesmo assim não custa nada colocar um rabiolão Pra ver como é que ele fica Vai arrumar um ventinho agora Vamos ver como é que ele fica Subiu hein O vento hoje tá um pouquinho ruim galera Mas vamos lá, vamos subir ele E é aquilo galera, dá um retão, dá tudo Busca pros dois lados, ó Buscando pro lado de cá, ó Vamos ver se busca pro lado de lá Vamos ver se busca pro lado de lá Entrou ali na Ó Vamos ver se busca pro lado de lá Busca pro lado de lá, ó galera Só que o sol ali tá forte Eu não tô conseguindo ver ela Cara, ficou muito boa Olha lá, ó Ixi É galera, ficou potente, viu Nossa, peãozão Tá rodando, mas é o cabreiro Nossa, não tô vendo nada Caraca E não, detalhe Ficou pesado galera Eu tô sentindo mais pesado que qualquer outra pipa Ficou bastante pesado mesmo Apesar assim, pro a mini pipa, né Claro Tá, vou Reajustar o cabreiro daqui galera Pra gente ver Ah não, mas o cabreiro tá Tá bom, tá perfeito Tá no lugar certo É, é isso mesmo Pra chegar mais pra trás Vai ficar ruim Cara, gostei Essa aqui ficou muito boa mesmo Galera É Eu não sei se Aí ó Porque eu arrumei o cabreiro Não ficou tão legal Não ficou tão legal Ó Cara Dá pra sentir o pezinho Cara Da pipa Que legal Nossa, mano Não dá pra ver O sol tá atrapalhando E eu fiz da cor do céu ainda, hein Caraca, mano Essa aqui merece um prêmio Ficou freixão demais, galera Ficou muito boa Sério É Ó Ai, enganchou a rabiola lá Ó Vamos dar uma olhada Bichinho Essa aí nunca O que vocês acham, galera? Ficou monstra, né? Essa aqui Eu vou falar pra vocês Em particular Ficou muito bom Essa aqui Eu vou até guardar ela Num lugarzinho diferenciado Pra não estragar, galera Porque Ah Essa aqui não pode estragar Não Acho que eu Dei a cagada da cagada De fazer essa mini pipa Tá rodando Mas é porque eu enganchei a pipa aqui E o cabreço desceu de novo, galera Nossa, aí Cara, ficou muito boa Ó Ó Ah Não tô vendo a pipa Mas tá lá no alto, galera Vamos mandar a linha aqui Pra ver onde que ela vai Só que eu não tô vendo Ah, ela voltou Não, e o tanto que ela pega vento fácil Nem tá com esse tom de vento Tá com esse rabiolão Tá conseguindo subir Bom, galera Ficou pronto o nosso peãozão aqui Tá É Queria falar uma coisa pra vocês Bom Eu tô com algumas mini pipas aqui Na caixa Essa caixa tá uma bagunça Nunca consegui arrumar essa caixa Mas é Assim Eu também sou um pouco desleixado Eu acho que é isso Então Olha só Estragou a pipa Aqui é a pipa do último vídeo Que é a A Pretinha E galera Eu vou arrumar ela Eu vou arrumar ela E a azul Se eu não me engano Tá por aqui Quer ver? Cadê a azul? Azul aqui Azul Galera, a azul ainda tá boa Ó Azul Tá boa ainda Tá top Flechão Só que tem um problema Não posso guardar mais Aqui nessa caixa Tá estragando as mini pipas Eu vou dar um jeito De arrumar essa caixa Mas vai ficar pro outro vídeo É Eu quero testar Eu quero muito testar Essa aqui agora Tá Essa aqui Eu quero testar muito ela Num lugar aberto Não vou testar no meu quintal Não vou testar no meu quintal ela Assim Já testei aliás Né No vídeo agora Mas Nos próximos vídeos Eu vou testar ela Com as outras mini pipas Que eu fizer Ou as da caixa mesmo Num espaço aberto Galera Porque eu preciso muito ver Como é que aquela mini pipa Ficou ali Ela ficou muito boa Só que o vento Que tem aqui em casa Ele é meio Assim Tipo Às vezes Tem uma hora que tem vento Tem uma hora que não tem Em algum lugar da casa Não tem Tipo assim É um vento muito confuso Então eu tenho que ir Para um espaço aberto Testar essa mini pipa Galera É isso galera Eu vou deixar para o próximo vídeo Isso aí Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo E tamo junto galera Muito obrigado E até o próximo vídeo Fui